Ai, filha, eu acho que eu tava aqui sonhando. Ai, eu dormi no que agressão? Dormi muito? Saí mais cedo do restaurante. Por que aconteceu alguma coisa? Por que, filhota? Me diga que aquele de cara aprontou alguma coisa com você. Não, mãe, não aconteceu nada do restaurante, não. Foi aqui em casa. Foi aqui em casa? Foi em salto? Não. Um acidente com a Dianani. Dianani? Mas a Dianani tinha me falado... A Dianani disse que ela... O que foi que aconteceu? A Dianani... Ela caiu da escada que nem o papai. A Dianani... Você tá me dizendo que a Dianani... É isso, mãe, é isso. É triste, mas é isso. A Dianani morreu. Isabel... É a maldição. É a maldição dessa escada. A Dianani... Eu sou paciência. Primeiro ele... É o teu pai... Agora a Dianani, a minha amiga... Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Ai, filha, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Eu não acredito, seu Jacques que foi preso. Mas isso não podia ter acontecido assim. É, mas aconteceu. Só que agora ficou provado a origem da grana, né? A gente vai conseguir tirar ele de lá. Gente, mas olha só o que tá saindo de dentro da bolsa dela. Peraí, dá licença, essas joias são nossas. Desculpa, eu vou pegar, isso aqui é da minha irmã, é da Isabel. Isso é da Nazara. Ai, o relógio da minha mãe. Vergonha é roubar, não carregar e ainda morrer. Como é que ele tá todo quebrado? Deve ter sido na queda, né? Ela ia roubar. Ela ia afanar essas joias. A Djanani tinha esse péssimo hábito. Era kleptomaníaca. Kleptomaníaca ou ladra? Klepto. Ela não fazia por maldade. Era doença mesmo. Não entendo como é que você foi capaz de dar a chave da nossa casa pra essa mulher. Ela me disse que tinha se curado e eu acreditei, coitadinha. Olha lá. Até dólares tinha na bolsa da Djanani. Eles não são meus. Nem meus. E eu, se tivesse dólares, seria rica. Ah, mas não seria não, minha nega. Porque esses aí são todos falsos. 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 Falsos? É, isso eu posso atestar, madame. Mas que bandida que se saiu a minha amiga, meu Deus do céu. Como é que foi o acidente? O salto de sapato dela estava quebrado. Tudo indica que ela pisou de bom jeito ao descer a escada. Era uma danada. Era uma sem vergonha. Mas eu adorava aquela bandida. Eu adorava ela tanto. Cheia de defeitos. Mas que amigo liga pra essas coisas? Como? Ai, Djanani. Eu vou sentir muita falta das nossas brigas. Ai, filha. Vê se você bota de uma vez por todas isso na sua cabeça, Bianca. Eu não quero você se misturando com aquela gente. E não é só porque a comunidade da Pedra é um lugar perigoso, não. É porque as pessoas que moram lá não têm a mesma educação que vocês. A minha avó sempre diz que admira muito a Rita. Sabe por quê? Porque ela é trabalhadora, direita e honesta. Sim, mas é pobre. E é ignorante. Ela e a filha podem ser as melhores pessoas do mundo, só que nunca vão poder te ensinar nada que realmente vale a pena. E você sabe por quê, Bianca? Sabe por quê? Porque elas nunca tiveram chance de ser alguém nessa vida. Nunca tiveram e nunca vão ter. Mas esse bebê que essa Dayane colocou no mundo vai ser outra coitada. Outra miserável, ignorante, igual a mãe, igual a avó. Sabe o que eu acabei de descobrir, pai? Que você é um mentiroso. Mentiroso? Você acha que eu estou mentindo para você para te impressionar? Não. Você está mentindo para os seus eleitores. Bianca, o que os meus eleitores têm a ver com essa história? Você vive dizendo nos seus discursos que quando for prefeito vai mudar a vida de todo mundo para melhor. Já vi você lá na Comunidade da Pedra fazendo um monte de promessas para todo mundo votar em você. Já vi você falar um milhão de vezes que é povo como eles. Meus coitados, acredito. Obrigada. Obrigado.